Boa noite, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer a Nossa Senhora. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Mas vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é... Tem cenoura? Cenoura. Tem cenoura? Faça isso no café da manhã. É uma receitinha sem trigo, sem lactose. O leite equivale ao leite de coco. E fica pronto em cinco minutinhos. Cinco minutinhos na frigideira, não é isso, mãe? Isso mesmo, meus amores. É uma forma mais rápida, mais prática, mais econômica. De quando der aquela vontade de comer um bolo de chocolate... Bolo de chocolate? Desculpa, gente. Não é bolo de chocolate, não. Desculpa, gente. Quando der vontade de vocês comerem algo com cenoura, né, Sarinha? Que vai transformar em quê? A gente vai fazer... Não vai virar bolo. Não vai virar bolo, gente. Desculpa, tá? É tipo um lanchezinho. É um lanchinho. Que vai ter gostinho de cenoura, tá, pessoal? Desculpa que eu estou aqui, mas realmente está longe. Então, é isso. A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática fácil, rápida, econômica, muito saborosa e pronta em minutos e com poucos ingredientes. Então, vamos lá. A gente vai pegar um liquidificador. Tá aqui, ó. Nesse liquidificador a gente vai colocar um ovo. Três colheres de açúcar. Eu estou usando esse açúcar aqui, gente, que ele é mais saudável, mas você pode usar aquele outro também, tá, pessoal? Aqui a gente vai colocar uma cenoura. Eu cortei ela bem pequenininha, ó. Em cubinhos. E aqui a gente vai colocar um vidrinho desse aqui, ó, de leite de coco. Pronto, meus amores. Eu já coloquei isso aqui tudo. Agora a gente vai liquidificar e já, já a gente volta. Então, pessoal, a gente já liquidificou, ó. Está aqui. Tudo liquidificado. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar, gente, não vou usar trigo. Eu vou usar... Farinha de arroz. Farinha de arroz. E misturando. Eita, uma roxueque. Então, pessoal, a gente já misturou tudo. Agora aqui a gente tem uma colherzinha daquela pequenininha de fermento. A gente vai misturar mais um pouquinho, ó. O ponto da massa é esse. Agora a gente vai levar lá para o fogão e vocês vão ver o que que isso aqui vai se transformar. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, eu peguei uma frigideira. Agora a gente vai fazer isso, gente, ó. A gente vai fazer bolinhos, né, carinha? Bolinhas. Lanchinhos. 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 A gente vai fazer todos dessas... E tipo umas panquequinhas. É, tipo umas panquequinhas. Eu acho que eu vou deixar desse tamanho. É... Diminuir o fogo. Agora a gente vai pegar uma espátula e virar de um lado para o outro. E já já a gente volta mostrando como estão ficando. Então, pessoal, a gente fica pronto muito rápido. Aí você vira de um lado, vira do outro. E quando tiver assim, ó. Tostadinho, tá no ponto, ó. Olha. Ó. Então, deixa eu abrir aqui um para vocês verem. A gente vai finalizar por aqui, Sarinha? Sim. Olha, pessoal. Esse pedacinho de cenoura. Então, é isso. Eu queria pedir o quê, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. E sem contar que rende bastante, gente. Deu mais de 10. E é porque a gente fez com poucos ingredientes, tá? Olha. Aqui tá, ó. Olha. Olha. Aí você pode fazer ele menor, ele maior. Ele fica bem consistentezinho. Fica parecendo um pedacinho de cuscôs, né, Sarinha? Sim. Então, meus amores, a gente vai finalizar por aqui. Muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, o Senhor vem colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.